Olá, pessoal! Estou aqui com a edição de hoje do Jornal Agora, editado pela Folha de São Paulo. Hoje, dia 4 de agosto, quinta-feira. Matéria de capa do jornal. Número de multas sobe de 29 mil para 43 mil multas por dia. A Prefeitura vai arrecadar este ano mais de um bilhão e meio de reais em multas de trânsito. Milhares de pessoas já perderam a sua carteira de habilitação. Isto é ou não é a indústria da multa? Não é para defender o seu interesse. Não é para proteger as famílias de São Paulo de acidentes de trânsito. É para gerar arrecadação para a Prefeitura de São Paulo. Se não, teríamos tido campanhas educativas, sinalização progressiva, guardas de trânsito orientando e não multando as pessoas. Comigo vai ser diferente. E vai acabar a indústria da multa em São Paulo. Fala, pessoal! Tudo bom? Bom, deputado estadual Gil Diniz aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E passando aqui para mostrar para você, povo de São Paulo e povo brasileiro, o que o governador de São Paulo tem feito agora com o decreto de calamidade pública aprovada por essa casa aqui, com o meu voto contrário. Ele dispensou de licitação uma empresa aqui de radar móvel e radar fixo. Ele quer multar e arrecadar ainda mais para o povo de São Paulo. Contrato no valor de R$ 5.494.000. Mais de R$ 5.000.000 para contratar empresa. E vejam só vocês, usando o decreto de calamidade pública, para ir contra até mesmo a Lei 8.666. Porque no seu artigo 24 ali é clara. A dispensa de licitação se dá pelo serviço. Para ser prestado o serviço, dá calamidade pública. Sei lá, para contratar respiradores, leito hospitalar, para comprar máscara, álcool gel, luva. Não! Ele dispensou de licitação por seis meses uma empresa de radar móvel, pagando nesse contrato mais de R$ 5.400.000. É simplesmente absurdo. E justamente por isso que nós votamos contrário à lei, ao decreto de calamidade pública proposto aí pelo governador João Dória. Então me digam vocês, se isso aqui é justo e se radar móvel é serviço essencial para o povo de São Paulo gastar mais de R$ 5.000.000 num momento que nós precisamos desses recursos justamente para comprar respirador, para colocar leito de UTI. E o governador vem fazendo aqui essa farra com seus amigos. Então está aqui no Diário Oficial, vou publicar aqui nas redes sociais para que vocês vejam, né? O contrato é o 20.586 barra 2 e é simplesmente absurdo o que esse governador tem feito. O contrato foi feito no dia 23. Olhem só, nós aprovamos aqui na casa, né? Nós não, os deputados da base aliada. o decreto de calamidade pública no dia 20 de março e esse contrato foi assinado no dia 23 de março. Aí eu pergunto vocês, será que já não estava pronto? Será que ele já não tinha redigido e só esperou a Assembleia dar o aval para ele renovar esse tipo de contrato? Então é o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar o governador e os seus secretários. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. E fora Dória!